Cara, a gente tava falando aqui que do gás tá rico pra caralho, tá ligado? Pera aí, né? Comprou moto, comprou carro, comprou mais o que? O que é que cê anda comprando mais aí? O Zé da manga, rapaz... O que é que cê anda comprando mais, mano? Rapaz, eu... Vai comprar aquele pranque que ele mora já já. Eu, no momento... Ué, amém, né? Você falou aí que eu tô rico, né? Amém. Você tem que receber. Olha lá, ele. Opa! Opa! Profecias. Pô, eu comprei meu carro, comprei minha moto, tô ajudando minha mãe, né? Ajeitar a casinha dela, graças a Deus. E eu comprei os imóveis dela, não todos, né? Que eu pretendo comprar, deixar ela bem, bem, bem... Completar essa casa. Completar essa pra falar assim, entrei na minha casinha aqui e não preciso... Tipo, eu quero chegar em um patamar que minha mãe não precisa mais trabalhar pra ninguém, mano. Ah, vai chegar, pô. No ritmo que cê tá indo... Tipo, chega assim e fala, minha mãe, toma aqui. É quanto que a senhora ganha lá na casa de fulano há tanto. Pronto, aqui é o salário da senhora aqui, ó. A senhora não vai mexer mais com nada na casa dos outros. Mas... E se ela gostar de trabalhar, mano? Ela gosta, mano. Eu já falei isso com ela várias vezes. Eu falei, minha mãe, a senhora ganha quanto na casa dos outros? É quanto a diária da senhora? Ah, é tanto. Quando eu vou dar tanto pra senhora aqui, ó. Pelo menos que eu já dou, já ajuda a corota. Mas eu quero que ela saia. Ela não consegue. Ela falou, meu filho, se eu sair e parar de trabalhar pros outros, eu fico doente. Adoece, adoece. Porque é desde nova, mano. A pessoa que gosta de trabalhar, meu irmão, quando aposenta, você vê logo. E esse bagulho aqui do Gassalo aí, tipo, que nem eu falei da outra vez hoje, minha mãe não trabalha. É a mesma coisa da dele, ele gosta de trabalhar. Lá ele. Minha mãe, tipo, minha mãe hoje não trabalha mais, tá ligado? Graças a Deus. E aí, minha mãe acorda às 5 horas da manhã, meu pai. E fica procurando coisa pra fazer. Tá ligado? Que minha mãe trabalha desde nova. Desde nova ela assistiu a gente. E graças a Deus tem mais de... Eu acho que tem uns 2 anos. Uns 2 anos já. O mais que minha mãe não trabalha, tá ligado? Uhum. Então, minha mãe fica nessa onda. Mano, quando eu viajo pra lá pro interior, que ela não mora aqui, ela mora no interior. Oxe, quando eu viajo pra lá, chego lá de madrugada, a mãe já tá acordada. E aí, 5 horas da manhã já tá procurando, arromba pra lavar, comida pra alguma coisa. Ela não fica parada. Ela não aguenta, não. Ela senta, fica 20 minutos, 10 minutos e ela levanta. Não, meu filho. Senta aí. Não, meu filho. Aí fica procurando alguma coisa pra fazer. Tá ligado? Mas é. Por exemplo, vocês pretendem um dia parar de fazer as paradas? De que? De gravar vídeo? Sim. Não, não sei. De trabalhar. De trabalhar. Hoje eu não quero mais trabalhar pra ninguém. Não quero trabalhar. Eu quero só ficar aqui na minha casa, curtir minha vida aqui, sem precisar trabalhar. Vocês acham que vocês conseguem chegar nessa parada e falar assim, eu não quero mais? Se eu ficar bem rico? Oxe, consigo sim. Só viajando pra tudo que é lugar. Gastando dinheiro. Acho que nada nessa vida é impossível, não. Se você lutar, botar os objetivos, Deus na frente sempre falar que vai conseguir, você segue. Mas tipo, eu gosto, velho, de fazer isso. Eu acho que vocês podem até viajar pra caralho. Mas vai gravar vídeo todo mundo aqui para lá. Mas vai gravar. É, porque a gente gosta. Vocês gostam da parada, velho. Tipo assim, quando eu trabalhava na serrada, eu parei de jeito que tem três anos que eu não trabalho mais. Não trabalho na serrada. E aí, até hoje, três horas da madrugada, eu levanto da cama. Já acostume, tá ligado? Então, eu gostava de trabalhar na serrada, tá ligado? A resenha, a pá e tudo. Então, querendo ou não, é como se fosse um vício. É. Se torna um vício, tá ligado? Aquele bagulho, ele se torna um vício. Então, mesmo que a gente pare, que a gente chegue em um patamar hoje de uma situação financeira alta, qualquer lugar que a gente parar, a gente vai gravar vídeo, tá ligado? Vai no automático, pô. Só vem!